E vem conferir quais foram as principais diferenças da série live action de Avatar comparado com a sua animação. E chegou na Netflix completo com 8 episódios, a primeira temporada da série live action de Avatar. O último mestre do ar. E obviamente, quando vai sair essas adaptações, sempre fica aquela dúvida. Quais foram as principais diferenças? Se essas diferenças mudaram muito a história? E aqui eu vou falar sobre isso. Quais foram as principais diferenças? E também vou acabar entrando em spoiler. Então se você não viu a série animada ou o live action, é melhor você deixar esse vídeo pra depois que você consumir. Antes de eu entrar nas diferenças, e eu vou falar episódio por episódio, e não vou entrar em todos os detalhes. Eu só queria falar que eu não vou entrar em todos os detalhes, porque senão o vídeo ficaria gigantesco, porque tem vários pequenos pontos que vale destacar. Eu vou destacar a trama como um todo. E eu também queria falar que é óbvio que diferenças vão ter. Vão ter diferenças pro lado bom e pro lado ruim. No final, é uma adaptação pra mídia diferente. É uma animação focada pra um público infantil com 20 episódios. Aqui é uma série com um tom muito mais dramático e com 8 episódios. Então obviamente, vão ter diferenças. Não é porque tem diferença que é ruim, e eu vou falar aqui. Então vamos começar a partir do primeiro episódio. Bom, o primeiro episódio a gente é apresentado ao Aang, e também vai ficar toda aquela trama que seria do começo, realmente da obra, até o momento onde ele enfrenta o Zuko, e depois disso ele acaba chegando no reino do ar, ali onde ele sempre cresceu. Vai ver que todo mundo morreu, e aí ele vai a partir daí começar a sua jornada. A partir daí já tem algumas diferenças cruciais, e nesse primeiro episódio, apesar de eles manterem muito equilíbrio do que é a animação em relação à trama, e eu achar que até um episódio bom, o primeiro episódio, não é um episódio ruim, tem muitas escolhas diferentes que me incomodam. Começando pela escolha do começo. O começo como um todo é onde mais me incomoda. Ele começa bem mostrando a eles roubando a nação da Terra, roubando os planos do fogo, mas aí quando eu entro no Aang começam dois problemas. O primeiro seria envolvendo como ele descobre que ele é o Avatar. Quando a gente chega na animação, essa parte é fundamental para poder estabelecer por que o Aang vai fugir, por que o Aang vai ficar 100 anos recluso, ficar preso no gelo, que seria mais ou menos a ideia de como ele foi tratado sendo uma criança de praticamente 12, 13 anos, que seria colocar um tratamento completamente rigoroso nele, onde ele não podia ser criança, onde ele tinha que realmente treinar, só treinar, ficar com o povo mais velho, tratavam ele com muito rigor. Isso foi fazendo com que quebrasse o espírito dele, num ponto onde aquela pressão que ele sentiu por muito tempo fizesse com que ele fugisse com o Apa durante a noite. E quando ele foge, ele acaba caindo e ficando congelado. Mas tudo isso foi uma pressão, foi a cegueira do povo do ar que fez com que o Aang tivesse que fugir. Eu faço uma relação do Aang muito grande com a história do Anakin Skywalker, por exemplo. Ele era super poderoso, mas eles não viram ali os Jedi, eles não viram como que o Anakin estava se tornando. Eles não viram para que lado eles estavam indo. Não viram que estavam pressionando muito ele e essa pressão fez com que jogasse ele mais para o lado sombrio. Teve outros fatores, mas a parte deles, como trataram ele, como treinaram ele, fez muito que ele se tornasse o que ele foi. Foi a cegueira do Jedi. E aqui no Aang eu coloco uma coisa muito parecida, que seria esse conceito de como eles tratam ele, como que eles fazem com que uma criança treine, como ele é ignorado por outras crianças quando ele descobre que é um avatar, faz com que ele se torne com medo de ser um avatar. Tanto que quando ele renasce, ele tem ainda medo dessa responsabilidade nas costas de uma criança. Aqui eles cortam completamente isso. Ele sabe e ele vai simplesmente tomar um arco-ápa e ele acaba caindo na água e ficando congelado. Essa falta desse peso, faz com que obviamente a sua jornada também, ao longo daí, perca muito do peso da sua escolha de ter o que ser um avatar. Ele, na série live-actual, parece que ele fala não quero ser um avatar por causa do peso, mas você não sente esse peso porque realmente parece que ele descobriu no dia e no mesmo dia ele já foi congelado. Então isso já era um problema. O segundo problema seria envolvendo o meteoro. O meteoro é apresentado desde o começo de Avatar. E esse meteoro, ele acaba sendo mostrado como a trama que vai destruir o mundo. Então ele precisa ser um avatar para manter o equilíbrio e salvar o mundo. E isso é a motivação para ele aprender as outras dobras, a aprender do terra, da água e também do fogo. E ele ser um avatar completo, mesmo ele não querendo isso. Aqui eles tiram a característica do meteoro, que é o que fala que ele vai fazer isso. Então a sua jornada a partir daí, parece que é mais eu tenho que fazer isso para parar a nação do fogo. E você tira o peso da história dos oito episódios. Porque, obviamente, tem muita coisa que faz com que a história funcione. Mas você tirar esse peso principal de olha, eu preciso aprender as dobras, eu preciso evoluir, eu preciso ser um avatar completo, perde muito a sua força. E isso também me incomoda bastante. Porque a partir daí, parece que essa jornada é mais porque ele tem que aprender porque ele quer do que porque ele precisa. E isso tira o peso da obra como um todo. Outros dois fatores que eu acho que são interessantes, mas mudam e não ficam tão legais, seria a Katara. Porque a Katara, visualmente ela é muito interessante e a atriz vai bem. Uma das melhores atrizes desses jovens que tem aqui, junto com o Zuko. Mas quando você entra na parte dela, existe toda uma trama interessante aqui que envolve a Katara como um todo ela não poder aprender a dobra de água porque se ela aprender a fazer isso, ela vai poder ver o fogo atrás dela, as pessoas do fogo. E isso é interessante. É uma coisa que não existe na animação, dá um peso dramático muito grande, é uma premissa boa, mas que é simplesmente esquecida. Queria falar que é uma mudança, que ela é boa, mas mal utilizada. E meio que o primeiro episódio acaba aí. O segundo episódio foca nas Kiyoshi. E ele é um episódio que não tem tanto que realmente reclamar de mudanças. Tem mudanças, algumas muito boas e algumas que eu não gosto de maneira nenhuma. Começar falando das coisas que eu gosto. Eu gosto que eles colocam o Zao mais presente do Zuko aqui na série. Seria muito complicado dividir essa trama em vários núcleos. Então colocar o Zao junto com o Zuko o tempo inteiro ajuda muito a compor esse elenco em relação aos atores, em relação aos personagens e criar uma dinâmica ali e até dar mais personalidade pro Zao. O Zao, dentro da animação, quando vão explorar mais ele, ele tem mais camada quando a gente conhece o mestre do Zao. Mas ele não vai ter isso na série. Então colocar ele perto do Zuko dá mais camada, mostra como ele é realmente uma cobra ali no meio que ele tenta enganar todo mundo politicamente pra crescer e virar quem vai virar futuramente, que é o Almirante, Zao e por aí vai. Então isso eu acho muito legal. E aí a gente entra nas partes da Kiyoshi. Outra coisa que eu gosto muito que é uma mudança é como essa série ela não se preocupa em usar um ex-avatar. ele usa todos. A primeira temporada do Avatar, a animação, eles focam muito só no Avatar Roku. E depois, mais pra frente, no final da primeira e da segunda temporada, começam a aparecer vários espíritos e vários conceitos do mundo mais espiritual do Avatar e até aparecem outros. Mas demora. Aqui já colocam a Kiyoshi. Eu acho a Kiyoshi muito interessante. Mas a forma como ela dá uma bronca no Aang não combina. Foi o que eu falei. A Kiyoshi, a cena dela é incrível. A cena de batalha dela é incrível. A cena de como ela aparece é legal. e a bronca dela com o Aang faz sentido se fosse o Aang da animação. Esse Aang, com essa motivação, da forma como foi criada, com os problemas que eu falei no primeiro episódio, que seria não ter o meteoro e ele não ter fugido porque ele quis fugir, faz com que essa discussão não faça sentido nenhum. Ela tá dando uma briga em alguém que não faz sentido. Então esse é o primeiro problema. Outra coisa que eu vejo como um problema, não é um problema em si, mas acho que poderia ser melhor trabalhado, é como eles mudaram o personagem do Sokka. O Sokka, na animação, o que acaba acontecendo? Ele é um dos personagens que mais evolui ao longo da série. Ele começa sendo alguém que foi tratado num lugar onde ele ia ser um líder porque o pai dele fugiu. Então a partir daí, ele aceita muito pouco o novo, ele aceita muito pouco a diferença que vai ter. E ele vai aprendendo ao longo do caminho. Quando ele meio que não confia na Katara e a Katara vai aprendendo a dobra e ele vai dando valor pra dobra. ou as Kiyoshi. A Kiyoshi é o melhor exemplo disso. Quando ele chega na ilha das Kiyoshi, ele acaba parecendo que ele é muito superior a ela. Ele se acha muito superior a ela. E a partir daí, ele acaba percebendo que o mundo é muito maior do que ele conhece. Porque ele é o cara que trata elas um pouco mal, trata com elas com superioridade. Então a partir daí, quando elas acabam destruindo ele em batalha e o Sokka, quando mostram sua força de combate, ele vai aprendendo que ele tem que mudar a sua personalidade e a partir daí ele vira uma saga de transformação do Sokka. De alguém recluso, de alguém que se acha superior a todo mundo, a alguém mais humilde. Tiraram isso e isso cabe perder um pouco da força. Até porque é nesse ponto onde ele e a Suki acabam criando essa relação forte entre eles. Então esse é um problema pra mim. Como trataram o Sokka nessa parte? E o outro problema seria a Suki ficar quase o episódio inteiro sem maquiagem. Na segunda temporada, quando eles vão chegar em Basin-se, a Suki tá sem maquiagem e ela reclama muito disso falando nossa, obrigam a gente a ficar sem maquiagem pra seguir os costumes daqui. Mas eu sinto falta da minha maquiagem. E aqui jogam ela quase o episódio inteiro sem maquiagem. Isso é uma personalidade guerreira delas. Isso é a essência delas. Isso eu também senti um pouco de falta. Claro, isso é mais um pouco uma parte do fã reclamando, mas não assim me incomoda e isso é o que tem de mudança no segundo episódio que eu tenho mais pra falar. Obviamente, como eu falei que se eu ver minha crítica da temporada como um todo, eu tenho uma crítica separada. Onde eu falei que eu não gosto muito das lutas e algumas partes narrativas, mas aqui eu tô focando mais nas mudanças. E agora vamos pro terceiro episódio. E chegamos no terceiro episódio que é eles chegando em Omashu, mas não Omashu conhecendo o Mubi como a gente espera que ele conhece. Na verdade, eles focam numa história paralela. É praticamente eles pegando vários personagens de spin-offs de episódios da animação e jogando aqui. E o terceiro episódio eu considero o pior episódio da série como um todo. Em questão de luta, narrativa e como eles amarraram a história não faz sentido nenhum. Sabe como eles deveriam ser a história de essa história como funcionar? ela? Eles deveriam pegar ela como se fosse naquela saga da floresta. Então a partir daí você mistura vários personagens como eles queriam misturar. Você mistura o Jet, você mistura o Theo e seu pai e a partir daí você cria um grupo ali pro live action que faz com que eles mexam a resistência, estão lutando contra a nação do fogo. Quando eles jogam ele pra dentro do Omashu eles perdem muito desse impacto e a partir daí vira uma grande confusão narrativa. O Jet é jogado de uma forma qualquer e a forma como ele é revelado como Jet é simplesmente ridícula. Parece que ele tá esperando que as pessoas realmente fiquem surpresas e felizes. A mesma coisa vale pro Theo, a mesma coisa vale pra quando os guerreiros que andam com o Jet se aparecem. Então pra mim esse episódio ele é o pior porque ele mudou tudo e isso não tem problema. Foi como eu falei, é uma adaptação. Tem muito episódio que não vai conseguir entrar no live action. Então você pode fazer uma adaptação, mas não como fizeram. Quando eles colocam a galera do fogo que é o Zuko e o Tio Iron dentro do Omashu você tira muito impacto de coisas futuras. Quando você coloca o Jet com as suas pessoas ali também perde muito impacto com uma sequência terrível de ação inclusive. O Theo e seu pai também. Eles até utilizam de uma forma interessante uma adaptação usando aquele aquele lugar, aquele dirigível que eles têm do fogo mais futuramente, mas de modo geral é um episódio que eles colocam, eles mudam tudo obviamente, colocam vários personagens aqui no meio que não estão aqui em outros momentos. Tem essa mudança, mas como eu falei, a mudança é boa, a mudança tem que acontecer, mas não dessa forma. Narrativamente, onde colocam, como colocam não faz sentido porque no começo do episódio o Jet fala uma frase que é o seguinte é impossível invadir o Omashu. O Omashu é uma fortaleza gigantesca, não tem como a gente invadir e por isso que ele se mantém de pé. Corta a cena, o Zuko e o Tio Iron entram de qualquer jeito lá dentro. O Aang, a Soka e o Soka e também a Katara entram de qualquer jeito. Então você até narrativamente quebra. Esse episódio tem bastante mudança, tudo é mudança, uma coisa completamente nova narrativa aqui mas o problema não é isso, o problema é como eles fizeram. É o pior episódio da série mal escrito, mal feito e mudanças tem em todo lugar. O Jet como ele é feito, como ele é escrito, ele é terrível. O Del, que é seu pai, é uma narrativa interessante mas a adaptação que eles colocaram para o Omashu não faz sentido e a parte do Zuko e o Tio Iron lá dentro também não faz sentido nenhum. É um episódio que ele poderia simplesmente ser descartado ou reescrito. E eu digo mais, se o episódio começa com eles invadindo o Omashu e aí cada um vai para um lado e o Aang é capturado o resto do episódio você pode jogar fora que ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas para não falar que nada no episódio 3 é bom, eu gosto muito da introdução do episódio porque apresenta a Azula, colocam a Azula mais na série, já está com a Tai também com a Mei e eu acho que isso é interessante como introduzem ela, como apresentam ela, como ela é colocada já mostrando a sua personalidade e eu acho que isso pelo menos é interessante. O quarto episódio aí sim é Mubi vs Aang. Essa luta dos dois eu acho que ficou interessante e já tem algumas adaptações legais aqui como por exemplo o Zuko. Para mim a melhor trama da série é o do Zuko. Como eles pegaram e adaptaram de uma forma perfeita colocaram coisa da segunda temporada aqui introduziram alguns elementos do personagem que ia até extra aqui e ficou muito interessante. A forma como fizeram o arco do Zuko e começa forte a partir desse episódio é ótimo, é incrível, eu gostei muito e o ator é bom, o ator do Tewire é bom também e está junto. E quando aparece a Azula e quando aparece o reino do fogo como um todo você acaba crescendo mais a história dele ou mesmo eu não posso falar da outra parte mas eu vou falar mais dos outros episódios. Aqui eles também adiantam episódios da segunda temporada para a primeira que seria o episódio da caverna dos amantes. Para quem não sabe na segunda temporada da animação o Aang ele precisa chegar em Umashu porque ele precisa chegar de qualquer jeito lá, ver o Mubi porque ele acha que o Mubi pode ser a pessoa que vai treinar ele para fazer a dobra de terra ele vai ser um dominador de terra a partir do Mubi mas ele não consegue chegar em Umashu de qualquer jeito então quando ele chega lá ele precisa entrar em uma caverna e essa caverna é a caverna dos amantes. A partir daí tem toda uma história interessante que até bem colocada aqui e essa é uma boa adaptação coloca a Katara e o Sokka dentro dessa caverna faz com que eles se conversem faça com que eles tenham uma relação evolui o Sokka evolui a Katara isso sim é uma boa adaptação. A única coisa que eu não gosto desse episódio é mais a parte do Mubi com o Aang essa parte acho que não ficou muito boa mas quando você pensa na parte do Zuko ficou legal a parte como até colocam já bastante de Bassin C nas costas do Tio Iron porque ele foi o maior fracasso da sua carreira como militar a parte como coloca a caverna dos amantes funciona não gosto muito de como eles misturam algumas criaturas na caverna dos amantes como colocam um personagem ali que eu acho que não conversa muito bem mas de modo geral esse episódio tenta salvar muito do que o terceiro não faz se esse episódio é dividido em duas partes se você elimina o terceiro seria um episódio incrível onde você conseguiria desenvolver mais a caverna mais os personagens mais o Mubi mais do Zuko então de novo o terceiro episódio que é o problema esse quarto tenta salvar muito do que o terceiro não fez de bom porque esse quarto até tem coisas boas tem problemas tem algumas adaptações que eu não gosto de modo geral mas você consegue aceitar e chegamos no quinto episódio e o quinto episódio ele começa a se dividir no que eu considero a parte boa e a parte ruim de Avatar Live Action a parte boa que envolve a parte do fogo a parte ruim tudo que envolve o Aang e os personagens que a gente realmente deveria gostar por que eu falo isso? porque o quinto episódio você vai ter mais da Azula você vai ter mais do Zuko você vai ter mais do Tio Arrow você vai ter mais do Reino do Fogo e essa parte como já falei é uma ótima adaptação seguindo muito da primeira temporada colocando coisas nas outras temporadas e fazendo com que funcione muito bem conhecendo mais da parte do Zuko humilde até ele se tornar o que ele se tornou ali tudo isso funciona muito bem numa parte dramática que é boa só que aí começa a parte do Aang e essa parte não é boa mas eu só queria falar a Jun tá na série a Jun é um personagem que anda num bicho e ela é meio que uma caçadora de recompensas da tribo do fogo do Reino do Fogo eu acho que a personagem visualmente tá incrível a personalidade dela é igual da animação escrita de uma forma muito ruim a personagem não é bem escrita não gosta de como trabalham ela na série ela nem precisava tá na série ela é bem introduzida mas mal trabalhada e ela aparece no próximo episódio e poderia ser completamente excluída podia ser o Zuko capturando o Aang e não faria diferença nenhuma e a gente entra na parte do Aang o Aang quer entrar no mundo dos espíritos e ele consegue fazer isso mas eles começam focando na parte da floresta estar destruída e a partir daí começa o espírito da floresta esse espírito da floresta é um episódio muito forte na animação até pra criança porque ele é um espírito que tá revoltado porque eles tão queimando a floresta a partir daí quando você para pra perceber e o Aang meio que salva ele ele vira o panda que é uma coisa mais tranquila ele meio que foi libertado daquele espírito maligno lembra muito um conceito apresentado no filme animado princesa Mononoke que é o javali rei que ele também é dominado por um espírito mal e ele é meio que purificado lembra muito disso é um conceito muito interessante aqui eles misturam quatro tramas em um misturando a trama que envolve essa criatura da floresta com a criatura do conhecimento que era pra estar na biblioteca da segunda temporada já trazem pra cá sendo que não faz sentido nenhum nem precisava existir jogava pra segunda temporada e você entra no criatura do pântano a criatura do pântano é uma criatura que rouba rosto e a partir daí ela vira um grande espírito maligno bom essa grande salada que eles fizeram faz com que o episódio não seja bom a Katara e o Sokka são praticamente tirados do episódio e foca muito mais no Aang isso tudo bem pra dar mais espaço pro protagonista brilhar, crescer e se desenvolver eu acho que podiam só ter tirado a Katara e o Sokka de dentro do mundo espiritual deixavam ele fazendo uma subplot que ia funcionar bem mas tudo bem a partir daí o Aang acaba revisitando seu amigo aprendendo um pouco mais isso é uma adaptação o meu problema é eles misturam várias tramas que são boas na animação e aqui não funcionam de maneira nenhuma e tem alguns conceitos que pra mim não são bem trabalhados foi o que eu falei misturar tramas muitas tramas faz com que o episódio como um todo pra quem é fã ah, olha só isso aqui tem uma referência mas pra quem não tá assistindo vira meio que uma salada parece que é algo que é mal montado e é isso que acontece aqui porque o espírito do conhecimento tá aqui nesse momento ele aparece não fala nada com nada é só pra quem conhece a animação reconhecer e vai embora não precisava estar ali misturar a trama do panda que é uma trama interessante que poderia mostrar a conexão do espírito do Enka a natureza com a da parte do pântano se mistura dois potes que não tem nada a ver só porque são florestas não quer dizer que tem alguma coisa a ver tem mais um episódio que pra mim é bem fraco de modo geral de adaptação a parte do Zuko de novo é incrível é legal mas a parte do Aang não funciona e a parte da Zula eu tenho uma crítica que é o seguinte eu também queria muito que a Zula ficasse ao longo da temporada como um todo você ia construindo a personagem aquela revolta e aquela raiva dela pra quando chegasse na segunda temporada e ela entrasse realmente em ação a gente sentisse a força daquela menina mas eles jogaram ela muito secundária num ponto onde não precisava ou tirava ela ou mostrava menos só mostrava nos momentos ideais pra gente ir se acostumando com ela porque é a forma como foi feita também eu acho que vira uma repetição da mesma cena toda hora que me incomoda um pouco tem mais um episódio que é a parte do fogo que funciona muito bem e a parte do Aang e a salada que fizeram fazem que a trama não seja tão boa assim o sexto episódio é um dos melhores episódios da série até porque é focado no Zuko é a trama que mais tava funcionando e a gente vê a parte que ele vira aquele espírito azul que vai salvar o Aang essa parte é bem igual a animação eles misturam vários episódios nem tem muito o que falar porque envolve a infância dele como ele foi pra suas primeiras batalhas o Zuko no caso e como ele ganhou sua cicatriz misturando com a Azula tendo aquele envolvimento a partir daí o Aang é capturado e a gente tem como essa relação entre Aang e Zuko que vai sair de rivais pra amigos futuramente e fica meio que nisso é um episódio que ele funciona bem é legal como ele é trabalhado e eu digo mais esse episódio é um dos melhores da série na minha opinião ele é um dos melhores porque ele foca no que tava dando certo na série ele foca numa parte interessante entre o Aang virar amigo do Zuko e tem um plus eles colocaram a parte do barco que é onde o navio quer ser sacrificado e o Zuko salva pra mim esse episódio eles fazem boas adaptações em relação ao barco em relação a história do Zuko com sua tripulação aumenta a confiança deles e ao mesmo tempo você tem a relação do Aang e do Zuko crescendo é um episódio que ele segue isso é o que eu falo que é uma boa adaptação que eles não conseguiram fazer misturaram episódios misturaram plots misturaram várias coisas que existem ali colocaram elementos novos e funcionou perfeitamente bem usaram bem os elementos que tinham pra uma outra mídia o que os outros episódios não conseguiram fazer a que eles fizeram perfeitamente bem e aí a gente chega no sétimo e oitavo episódio que eu vou falar de uma vez só bom o sétimo e oitavo episódio eles meio que eles seguem a trama igual acontece na animação então tem muitas mudanças a partir daqui até porque é o final da temporada então acho que eles não quiseram mudar muito pra não estragar completamente a estrutura então o que você já viu na animação vai ter aqui o Zhao vai tentar roubar o peixe ele vai destruir a lua a princesa Ryue vai se sacrificar e a partir daí a lua vai voltar o Weng vai virar aquele peixe aquele espírito de água gigante vai destruir os barcos e no final vai cada um pro seu canto e a gente acaba terminando com a Azula chegando em Omashu essa é a parte nova e também a gente tem a parte de cena pós-credito falando o meteoro tá chegando o meteoro que eu reclamei que não tinha no começo da temporada tem agora eu falei que ia passar por cima desses dois episódios porque eles seguem muito o padrão do que é a animação só que eu tenho algumas críticas a fazer porque o que acontece todos os problemas que envolvem episódios 7 e 8 envolvem os problemas da temporada como um todo em questão de narrativa ela tá muito parecida não tem o que reclamar mas mudanças desde o começo da temporada modificam aqui porque a parte do meteoro que eu mencionei que é mencionado depois faz com que o Weng não tenha essa vontade de aprender sobre a água a parte da Katara ser didática que eles apresentam no começo ela ser didática aprender tudo sozinha não tem nenhum professor faz com que quando ela chegue na tribo da água ela seja respeitada pelo Paco e essa é uma parte muito interessante da Katara se transformar em alguém que era praticamente ninguém a uma das maiores dobradoras de água do universo do Avatar é como o Sokka vai respeitando ela é como ela vai ganhando a nação do fogo ao longo da primeira temporada da animação até chegar na tribo do norte que era pra ter os maiores dobradores e até o Paco que é alguém que não aceitava ela por ser mulher acaba aceitando porque percebe a sua força aqui nada disso existe então o arco da Katara é muito enfraquecido o arco da Katara como ele foi construído e trabalhado pra adaptar pra série de live action destruiu praticamente a personagem em gestão de narrativa o mesmo vale pro Aang tudo que ele faz parece mais algo que tem que acontecer porque tá escrito no roteiro do que realmente pela motivação que ele tinha então o episódio 7 e 8 em questão de adaptação ele até vai bem em vários pontos mas o problema do ré da temporada estraga esses dois episódios como um todo e esses foram os oito episódios de Avatar e essas foram as principais mudanças que eu falei tem muito mais mudanças que essa mas essa foi o que eu quis colocar pra representar como um todo qual mais mudança te incomodou qual mais adaptação que você gostou comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo